Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 coisas que você deve fazer hoje, se o seu plano é não se preocupar mais com dinheiro, se o seu plano é ficar rico ou manter a sua riqueza. Buenas, vamos lá, tá? Eu quero desenhar onde é que você está hoje. Então esse aqui é você hoje assistindo esse vídeo, essa aqui é a linha do tempo e essa aqui é a linha de você no futuro, né? Possivelmente bem mais feliz com a liberdade financeira, acompanhando seus filhos crescerem de perto, seus netos crescerem de perto, mas com um trajeto a ser percorrido. Um trajeto que te faz crescer, inclusive, como você vê nesse desenho. Enfim, o ponto é que ao longo desse trajeto você vai enfrentar uma série de desafios, vai ter uma série de barreiras, de etapas que você vai ter que vencer até chegar lá. E aqui a primeira barreira, a primeira coisa que você precisa fazer hoje é saber quanto você precisa acumular para se aposentar. Ou seja, qual é o seu patrimônio meta para lá na frente ter uma vida com muita tranquilidade financeira. E aí para te dar o contexto, tá? O plano aqui é você gerar renda passiva, aquela renda que cai na sua conta independentemente do quanto você se esforça. Que é a renda gerada pelo teu patrimônio, que tem que ser de um determinado tamanho para te proporcionar um determinado nível de renda. Por isso que é patrimônio meta que eu estou falando aqui. E para saber qual é o seu patrimônio meta, a primeira coisa que você precisa saber é qual renda passiva você almeja ter lá no futuro. Porque quanto maior for a renda passiva que você deseja ter lá na frente, maior vai ter que ser o seu patrimônio. Porque o seu patrimônio vai te proporcionar um determinado retorno acima da inflação todos os anos, mas é um determinado retorno que não é gigantesco. Então vamos lá na prática, tá? O que você deve fazer? Você deve ter muito claro qual a sua renda passiva mensal desejada lá na frente. Vou dar um exemplo aqui de alguém que almeja ter uma renda passiva mensal de 50 mil reais por mês. E vai ter que determinar uma taxa anual de retorno acima da inflação. Ou seja, uma estimativa do quanto o teu patrimônio bem investido pode render lá na frente acima da inflação e já líquido dos custos. Eu gosto de trabalhar com taxas bem realistas. Com taxas que oscilam entre mais ou menos 4% ao ano acima da inflação, a mais ou menos 6% ou até, se muito bem investir na carteira, 7%, 7,5% ao ano acima da inflação. E sabendo esses dois dados, qual a renda passiva que você deseja ter lá na frente e qual a taxa de retorno do seu patrimônio acima da inflação, você consegue ter a noção do patrimônio meta, que evidentemente ele vai variar. Quanto menor for a taxa que você trabalhar, maior vai ser esse patrimônio. Mas tem uma grande noção, tem uma ordem de grandeza. Ok, vai ser algo entre 8 milhões de reais, até ali, se eu investir fora muito conservadora, 15 milhões de reais, mas dá para esperar algo ali como 10, mais ou menos 10. Beleza, você já sabe onde você quer chegar e se você não sabe, você precisa fazer esse cálculo agora. Você tem que ter uma noção da direção. Feito isso, feito essa coisa, aí você vence essa barreira e vai para a próxima. A próxima etapa, que é determinar como e onde investir. Você tem que saber muito claramente onde investir e como investir o seu dinheiro. E antes de falar sobre isso, comenta aqui quanto você precisa acumular para viver de renda. E se você não sabe quanto, você pode apertar nesse botão aqui e baixar gratuitamente a planilha que eu acabei de te mostrar e fazer suas simulações, fazer seus cálculos. Aí baixa ela, volta aqui para o vídeo e comenta qual o seu patrimônio meta. E voltando aqui para a nossa linha, a segunda coisa é saber onde e como investir. E aqui, meu amigo, a maioria das pessoas faz errado. Eu fiz errado por muito tempo. O Gleison aqui com certeza já fez errado. Você provavelmente em algum momento já fez errado, talvez faça hoje. Mas o ponto é que o erro aqui que muitas pessoas cometem é querer saber qual o melhor investimento do momento. É acreditar que existe um melhor investimento que seja independente da pessoa que vai fazer esse investimento. O que está errado? Se eu gosto de churrasco, você talvez seja vegetariano. Se eu sou colorado, talvez seja corintiano. Putz, brilho. Eu moro em Porto Alegre, talvez você mora em São Paulo. Você consegue perceber que a gente tem muitas diferenças entre nós. E consequentemente, a melhor carteira de investimento, ela tende a ser diferente. Não porque você é corintiano, mas porque tem características diferentes das minhas. E o que existe é o melhor investimento para ti. Por isso que essa segunda coisa que você precisa fazer para saber como e onde investir é desenhar uma carteira ideal para ti. De preferência, seguindo a estratégia de alocação de ativos que, comprovadamente, segundo o estudo de Roger e Botson, professor de Yale, explica 90% da performance de uma carteira de investimentos. Então aqui você precisa desenhar uma carteira que seja coerente para ti, considerando os seus objetivos de retorno. Se você tem objetivos mais arrojados, quer ver o seu patrimônio crescer mais rápido. E considerando também se sua tolerância é o risco. Você está disposto a aceitar mais risco para ver seu patrimônio crescer mais rápido, porque tudo é uma balança. Não existe investir com o mínimo risco possível e o maior potencial de retorno. Isso é loucura. E como existem muitas pessoas diferentes, existem diferentes composições ideais de uma carteira de investimentos. Quero trabalhar aqui, de forma a exemplificar, com um modelo que seria o modelo equilibrado. Esse modelo que está na tela agora, que muitos clientes dos serviços de Wealth aqui do Clube do Valor usam. É sobretudo aqueles clientes que não são tão tolerantes ao risco, porque essa carteira aqui tem apenas 30% de renda variável e 70% de renda fixa. Sendo muito bem diversificada, né? Essa parte de renda variável é só 10% em ações brasileiras, só 10% em ações norte-americanas, só 10% em fundos imobiliários. Ou seja, tem uma boa diversificação dentro da própria renda variável e também da renda fixa. E nesse caso aqui, o modelo equilibrado é um modelo com um risco menor, né? A maior queda histórica no backtest desse modelo de alocação de ativos foi de 7% do ponto máximo ao mínimo em meses fechados. E a volatilidade dela não foi tão grande. Então, ela trouxe um bom retorno historicamente, tá? Não projetaria 8% ao ano em cima da inflação para o futuro, porque tem que descontar imposto, tem que descontar custos. Tem que considerar que no passado a renda fixa esteve muito mais alta do que onde ela está hoje. Mas ainda assim, você decide qual é a sua melhor carteira olhando para questões pessoais. Eu, por exemplo, que sou um cara que aguento ver muito risco e tenho um objetivo um pouco mais arrojado de retorno, eu sigo o modelo 100% renda variável. Isso para a carteira de longo prazo, que no passado teve retorno composto um pouco maior. Claro que um risco maior, caiu mais em grandes crises, mas teria sobrado mais de ganho de capital para mim. É num prazo longo, é claro. E feito isso, você vai enfrentar uma nova barreira e mais, tá? Não adianta nada fazer isso, desenhar uma alocação de ativos ideal, se você não fizer a próxima coisa que eu vou te contar. E para que você entenda qual a próxima coisa que eu vou te contar, entenda qual é a próxima barreira, né? É saber exatamente quando você deve comprar algo, né? Quando comprar algo e também quando vender. Ou seja, saber tomar decisões de investimentos ao longo da sua jornada. E por que eu digo que não adianta nada montar uma alocação de ativos que vai te ajudar, acabar com o problema de como investir, se você não souber quando comprar e quando vender? Não vai adiantar nada, porque sem essa próxima coisa que eu vou te contar, você não vai conseguir comprar na baixa e vender na alta. E provavelmente vai fazer o contrário. Se você é uma pessoa média, você vai tomar decisões de investimentos, depois de ir analisar algumas manchetes, ver o que está rolando lá em Brasília, olhar um pouco de perspectiva macro. E aí com base nisso, você vai se sentir bem informado para tomar uma decisão. Só que na prática, o que está nas manchetes, o que está facilmente à disposição de todos os investidores, o que está na mídia, é justamente aquilo que está no preço. Então aquilo lá já foi precificado. E geralmente, quem toma decisão com base no que está nas manchetes, toma decisão errada. Essa pessoa, ela compra aquilo que está na alta e ela vende aquilo que está na baixa. Se você não acredita em mim, te liga só nesse exemplo. Você está nos anos 90 e essa foi a capa do jornal. Bolsas desabam no mundo. A bolsa caiu 9% num só dia, acumulou quase 40% de queda num só mês. No mundo inteiro o bicho está pegando e tal. E mais. Logo depois, a taxa Selic, a renda fixa, sem risco, com baixíssimo risco, passou a render 49% ao ano. Subiu de 29% para 49% ao ano. As coisas estão muito feias e a bolsa caiu 65% do ponto máximo ao mínimo. Se você lê as manchetes, se você tem à disposição uma renda fixa pagando quase 50% ao ano, vê que o bicho está pegando no mundo e no Brasil, se você não tem uma estratégia clara, você vai tender a vender a bolsa. Ok, talvez não tenha vendido exatamente no dia em que ela bateu 65% de queda, mas ao longo dessa queda, provavelmente você vai ter vendido. E qual o problema? O problema é que o mercado, no longo prazo, ele sobe mesmo que caindo. E menos de um ano e meio depois de toda essa crise, a bolsa fez um novo recorde, ou seja, subiu mais do que 100%. E de lá pra cá, o que está na tela agora é o desempenho da bolsa, na média, não é nem uma carteira de ações barata, comprado com a renda fixa e os dois já deflacionados, essa crise enorme foi aqui. Então o cara que fez vendas aqui, enquanto as coisas estavam caindo, enquanto as manchetes eram horríveis, ele perdeu essa puta alta que teve depois. E enfim, enquanto quem analisava manchetes vendia, quem seguia a estratégia do rebalanceamento, que é a terceira coisa que você precisa fazer, comprava. E é isso que eu quero te apresentar aqui, o sistema de rebalanceamento de carteiras, que é super simples de explicar. Então botando aquele exemplo da carteira balanceada, com 30% de renda variável. Você vai lá, montou sua carteira, ficou 70% renda fixa, 30% renda variável. A renda variável, na média, caiu 15% nos meses seguintes, enquanto a renda fixa subiu 10%. O que acontece com a sua carteira, ela deixa de ter essa composição de 70, 30% e passa a ter essa composição. De 25, 75%. Nesse caso, você passa a ter mais renda fixa do que você deveria ter na sua alocação de ativos e menos renda variável do que você deveria ter. O que você faz? Você vende um pouco na alta e compra um pouco na baixa. Ou simplesmente, se você não gosta de fazer vendas, usa novos aportes, usa dinheiro novo para comprar aquilo que está na baixa. Você precisa seguir a estratégia de alocação de ativos, fazendo rebalanceamentos com disciplina. Mesmo que seja difícil comprar aquilo que está na baixa, aquilo que está impopular nas manchetes. Porque isso vai te fazer ter resultados bem melhores. E aí, o que mais você precisa fazer para ficar rico, para nunca mais se preocupar com dinheiro? Bom, vou te revelar que as próximas duas coisas são as mais importantes. Antes disso, um presente para ti. Se você quiser aprender como é que funciona a minha estratégia de investimentos, como é que funciona essa questão de montar uma alocação de ativos, fazer o rebalanceamento, saber onde investir, como investir, quando comprar, quando vender, eu queria te presentear aqui com o meu novo e-book Onde e Como Investir 1 Milhão de Reais, o guia completo, que fala sobre todas essas estratégias de investimentos que eu trouxe até agora. Ele é bastante completo, ele é fácil de entender, ele é modéstia à parte, bem didático, e vai te ajudar a tomar decisões melhores, com mais clareza, para que você saiba definir onde investir e também quando comprar e quando vender. Muito provavelmente eu vou vender esse e-book no futuro, talvez transforme em livro, mas por hora a gente está distribuindo de forma gratuita para quem acompanha aqui o Clube do Valor, para quem é clubista. Se você quiser baixar a sua cópia gratuita, o link eu vou deixar aqui em cima e também na descrição, no comentário fixado. Mas vamos lá. Por que as próximas duas coisas são as mais importantes? E aqui eu tenho que ser 100% honesto, 100% transparente contigo, para te falar que ninguém enriquece apenas investindo. Ah, Miro, como assim não? Vamos lá, se você está começando agora, aporta 100 reais por mês, e vê a sua carteira render 7,5% ao ano em cima da inflação, você vai demorar 90 anos para bater um patrimônio multimilionário. Se você quiser ter um patrimônio menor, se você mirar ali em conquistar 1 milhão de reais, você demora ainda assim 58 anos. Ah, mas eu tenho pretensões menores, eu quero acumular 500 mil reais. Ok, você demora 50. Ou seja, investir 100, 200, 300 reais por mês não é o que vai te enriquecer. Eu teria todos os viéses possíveis e os incentivos possíveis para te falar o contrário. Pelo menos, eu sou cofundador do Clube do Valor, que é uma gestora e uma consultoria de investimentos, que presta serviços de wealth para ajudar pessoas a investirem bem. Ou seja, eu acredito que investir bem faz muita diferença, mas isso dá a real que ninguém enriquece apenas investindo. Então, dito isso, o que você precisa fazer? Para te dar contexto, eu vou trazer um desenho que eu fiz num vídeo recente, que eu falo sobre como os ricos ficam ricos. Eu desenho aqui a forma de montar um patrimônio e digo, mostro por A mais B, como as pessoas que ficaram realmente ricas focaram em aumentar essa coluna da renda dela. Ou seja, a partir do momento que você está bem organizadinho, sabe onde quer chegar, sabe como investir, sabe quando comprar e quando vender um ativo, seu próximo desafio vai ser aumentar a sua renda para ter mais dinheiro para investir. Agora que você sabe fazer um bom churrasco, você tem que garantir que esse churrasco vai ter caravão, vai ter fogo. Porque um churrasco sem fogo, ele não acontece. Ok, Ramiro, mas como aumentar a renda? Tem um vídeo que eu falo sobre como os ricos ficam ricos, eu falei mais sobre isso, mas um grande resumo é você conseguir gerar mais valor para mais pessoas pelo teu trabalho. E uma das principais formas, pelo menos a que eu segui para conseguir gerar mais valor para mais pessoas é conseguir se posicionar entre os 20% melhores do que você faz em pelo menos três áreas diferentes. E aqui eu quero te ilustrar como é que isso aqui funciona na prática, beleza? Vamos lá, vou pegar o meu próprio exemplo. Eu, Ramiro, sou gestor profissional de investimentos e eu tenho certeza absoluta que eu não sou o melhor gestor profissional de investimentos do Brasil, não estou nem no top 1%. Mas eu acredito que nós aqui, como empresa, o Clube do Valor, está entre os 20% dos melhores. Estratégias claras, baseadas em dados, com track record já de sete anos. Outra coisa, produtor de conteúdo ou educador financeiro pelo YouTube. Eu tenho absoluta convicção que eu não estou entre os 1% melhores. Talvez os 1% melhores sejam o Thiago Nigro, o Bruno Perini, o Raul. Os caras se comunicam muito bem, são carismáticos, são foda. Mas eu arriscaria a dizer que eu também estou entre os 20% melhores. E terceiro ponto, empresas que prestam serviços individualizados, serviços de wealth para ajudar investidores a montarem seus planos de investimento e conquistarem a liberdade financeira. Poxa, a gente cobra taxas transparentes, diferentemente de muita assessoria que ganha por comissão. A gente aplica estratégias claras na gestão e no aconselhamento dessas carteiras. O nosso time é muito bom. Então eu arriscaria a dizer que a gente também está entre os 20% melhores. Agora, quantas empresas tem uma gestora de recursos, com muita gente boa fazendo estratégias, que consegue produzir conteúdo bem e que consegue prestar um serviço justo com taxas transparentes para as pessoas? Quase ninguém. E 20% de 20% de 20% é 0,8%. E aí, o que a gente consegue? Isso é o único. Se isso faz sentido, você tem que ser um dos 20% a deixar o like no vídeo. Mas enfim, ainda assim, a próxima coisa que você precisa fazer é a mais importante. Nada do que eu falei aqui de procurar seu top 20% vale, se você não poupar de 15% a 25% da sua renda, todos os meses. Vou te dizer que nesse caminho, nessa jornada, possivelmente você vai perder um pouco da tua tranquilidade e precisa usar o dinheiro para comprar ela de volta. Comprar tranquilidade e liberdade. E você supera esse problema poupando de 15% a 25% da sua renda. E aqui é a pay yourself first. O dinheiro caiu na conta, coloca ali pelo menos 15% para investir. Por que eu estou batendo tanto aqui na tecla de ser de 15% a 25%? É porque o que acontece quando você segue esse playbook que eu estou te mostrando aqui? Você vai ver a sua renda aumentar. Você começa onde você está hoje, com o seu nível de gastos. Vai ver a sua renda aumentar, quer formar um patrimônio grande. Então, possivelmente, você vai conseguir viver não só um degrau abaixo das suas possibilidades, mas, às vezes, muitos degraus abaixo das suas possibilidades. Porque quando a sua renda aumenta, você não gasta mais nada. Você vai poupar muito. Mas qual o ponto? Estava acelerando essa construção de um patrimônio grande para ver de renda, mas abrindo mão de ter mais liberdade e mais tranquilidade no dia a dia. Por isso eu criei essa regra. Hoje, eu limito meus investimentos a 25% da minha renda. Primeiro eu invisto 15%, depois eu gasto em coisas que são importantes para mim. E se sobrar, eu invisto mais. E tento me policiar para não investir muito mais do que 25% da renda para eu poder viajar mais. Dar presentes legais para a minha família, curtir tempo de qualidade com ela. Aliás, nessa fase, quando você chega nessa etapa, existe uma forma também de você conseguir ter mais liberdade. Usando um pouquinho de dinheiro. Até contratando gente boa para te ajudar em várias decisões da sua vida. E o que a gente faz aqui no Clube do Valor, nos serviços de Wealth, é cuidar dos investimentos. De pessoas que não têm tempo nem disposição para isso, ou que já erraram muito no passado. E é justamente isso que a gente faz nos nossos serviços de Wealth. Onde a gente te ajuda a construir um patrimônio sólido para te trazer tranquilidade. Em que a gente tira o seu tempo, muitas vezes, dedicado a tomar decisões de investimentos. E aplica estratégias claras para aumentar o potencial de rendimento da sua carteira. e te trazer mais segurança nas decisões que estão sendo tomadas. E aí, se você tem, a partir de 500 mil reais para investir, quiser conhecer mais o nosso serviço, a gente oferece uma análise gratuita de carteira. Se esse for o seu caso, aperta aqui. Algum especialista aqui do Clube vai entrar em contato contigo. Se você quiser aprender mais sobre riqueza, sobre como os ricos ficam ricos, eu fiz um vídeo há pouco tempo que pode ajudar bastante também a aprender mais. Um grande abraço e até mais.